Abertura Eu não me encontro nem sua vontade de comer um bolo Vem meu vestido de novo Vem meu vestido de novo Vai logo antes que você morra Vai logo antes que você morra Olha, antes não fiz seu passado Daqui a um segundo Eu posso ter mais você Você não mais que isso Não da casa explodir Com a arma agravar meu corpo Um pouco curar sua cara Mesmo que a gente não tem mais Posso morrer aqui Não importa os seus amigos Vem meu vestido novo Vem meu vestido velho Vai logo antes que você morra 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 Todo mundo assistindo a gente com o mundo Nosso sangue derretendo Junto comigo E vai se acampando Não deu certo Não trabalha em mãos, não tem planha de ser feita Não deu certo Parnovos, que você morra Parnovos, que você morra Parnovos, que você morra Parnovos, que você morra Parnovos, que você morra